O homem que eu sou não pode te imaginar realmente a sofrência física de então, quando o aborto era sinônimo de clandestinidade, de doenças innomáveis e de riscos fatais. Na próxima sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, a França vai promulgar a inclusão do direito ao aborto na Constituição do país. Uma decisão que recebeu o apoio do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde como parte do esforço para combater as mortes por abortos clandestinos. Mas o que representa tornar o aborto constitucional? Este é o Vasto Mundo, podcast de relações internacionais do tempo. E juntos vamos saber mais sobre a decisão francesa. Por 780 votos a 72, a Assembleia Nacional Francesa incluiu o direito ao aborto como parte da Constituição. Desde 1975, a prática já era descriminalizada no país, desde que realizada antes de 14 semanas de gestação. Mas a decisão atual foi tomada para oferecer maior segurança para mulheres e profissionais de saúde e evitar que fosse derrubada por uma decisão judicial. Como ocorreu nos Estados Unidos em 2022, quando a Suprema Corte Norte-Americana suspendeu os efeitos da decisão Roe vs. Wade, que valia nacionalmente havia cerca de 50 anos. Atualmente, 77 países possuem legislações que permitem a interrupção da gravidez a pedido das mães. Doze admitem que o motivo sejam dificuldades sociais ou financeiras da família. Por sua vez, 21 países proíbem totalmente. No Brasil, o aborto é considerado crime contra a vida e está inserido no Código Penal. Em três casos, a lei admite a interrupção da gestação. No caso de risco à vida da mãe, de gravidez em decorrência de estupro e no caso de anencefalia, desde 2012 devido a uma decisão do STF. Em todo o mundo, de cerca de 120 milhões de gestações não intencionais, 73 milhões terminam em aborto. Destes, pelo menos 45% são procedimentos inseguros, que respondem por até 13% das mortes maternas e por 7 milhões de hospitalizações em todo o mundo. De acordo com a OMS, abortos inseguros geram um custo de mais de meio bilhão de dólares aos serviços de saúde todos os anos. Eu sou o Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FE Biotepa.